Hoje o nosso texto é o Apocalipse no capítulo 14, deixe sua bíblia aberta em Apocalipse 14 e permitam-me começar esta mensagem fazendo algumas considerações. Eu quero pensar com vocês sobre consolo, a consolação do Apocalipse é o tema para hoje à noite. E há uma razão de ser, obviamente, o texto propõe consolo, por incrível que pareça, Apocalipse é um livro de consolo, é um livro de esperança para as ovelhas de Jesus, para o povo de Deus sofrido e perseguido no mundo. E em segundo lugar, o nosso momento histórico, ele causa a nítida sensação de nós estarmos vivendo em trevas. Gente, parece que estamos caminhando, literalmente, no breu da escuridão. Os dias são muito maus, os dias são depressivos, os dias são desencorajadores. Para todo lado que nós olhamos, o que nós vemos, são as digitais do pecado e das forças das trevas. Por exemplo, da ameaça de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte, podendo, segundo dizem, desencadear uma terceira guerra mundial, ao conforto do lar, quando se pensa, por exemplo, no jogo virtual A Baleia Azul, que está movimentando as redes sociais, tirando o sossego dos pais, do mundo todo. Para se ter uma ideia da ameaça do desespero que todos nós estamos enfrentando, deixe-me falar para vocês sobre o suicídio de pastores, por exemplo. Suicídio de líderes cristãos, suicídio de filhos de líderes que têm crescido assustadoramente, têm preocupado e têm sido batizados até de onda de suicídios entre pastores. Ou seja, até entre aqueles que foram chamados para consolar e para apontar o caminho da esperança, tem havido muitos que, desesperados, preferem colocar um ponto final nas suas próprias vidas e aplicam a si mesmos a pena capital. Uma história muito triste, em 2013, o mundo cristão evangélico ficou estarecido. Não sei se você ouviu dizer com a tragédia que envolveu o filho do pastor Batista, Rick Warren. Rick Warren escreveu o livro chamado Uma Vida com Propósitos, um dos livros cristãos mais vendidos da história e um dos mais traduzidos no mundo inteiro, depois da Bíblia. E ouça o que se noticiou nos jornais da Califórnia, onde ele mora, onde está a igreja que ele pastoreia, uma das maiores igrejas do mundo, um homem de referência internacional, diz assim, A polícia da Califórnia está tentando determinar como Matheus Warren, 27 anos, filho mais novo do pastor Batista, Rick Warren, adquiriu a arma que usou para se suicidar. Embora a família tenha evitado comentar como foi a morte, Uma fonte próxima à investigação disse que o jovem usou uma espingarda para atirar contra a própria cabeça. Às 10 da manhã da última sexta-feira, 5 de abril de 2013, em sua casa, disse o porta-voz do departamento de polícia de Orange County. Terrível. Em nota, horas depois da tragédia, o pastor Rick Warren escreveu, abre aspas, Não há palavras para expressar a dor angustiante que eu sinto agora. Nosso filho mais novo, Matheus, 27 anos, morreu hoje. Ele era um homem incrivelmente bondoso, gentil e compassivo. Tinha um intelecto brilhante e uma capacidade de detectar quando alguém precisava de ajuda. Por isso, sempre tentava se aproximar dessas pessoas e incentivá-las. Mas as pessoas mais próximas da família sabiam que ele lutava, desde o nascimento, com uma doença mental que incluía longas crises de depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Apesar de termos procurado os melhores médicos do país, testado diferentes medicamentos e contado com conselheiros e muitas orações por sua cura, a tortura desta doença mental nunca diminuiu. Hoje, depois de uma noite divertida, junto com a mãe e eu, durante uma onda de desespero momentâneo em casa, ele tirou a própria vida. Imagina a cena. Seu filho, caçula, brincando com você. De repente, entra numa crise momentânea, desaparece dos seus olhos por uns instantes e você escuta apenas um disparo. E quando entra no quarto, eis que lá no chão está seu filho na poça de sangue. Gente, desde a tragédia, Rick Warren e a família têm procurado conforto em Deus para continuar o seu belíssimo trabalho ministerial. Enfim, essa história e milhares de outras desse tipo, pelo mundo, nesse momento, nos fazem concluir mais uma vez que nós precisamos de consolo divino para continuar vivendo estes que são dias muito maus. E onde nós buscamos consolo? Apocalipse 14, por incrível que pareça, é fonte de grande consolação para momentos tenebrosos como esses que nós estamos vivendo, porque Apocalipse 14 coloca a vida na perspectiva correta. Os dois últimos capítulos que nós lemos e estudamos juntos, Apocalipse 12 e Apocalipse 13, relataram que nós vivemos numa grande batalha. E não é uma batalha entre nações, não é uma batalha entre reis e poderosos, é uma batalha nas regiões celestes, é uma batalha espiritual que afeta a terra e diretamente as nossas vidas na medida em que o fim se aproxima. Não dá para se negar. Satanás, que é descrito em Apocalipse 12 como o grande dragão vermelho, ele se utiliza de dois agentes do mal. E nós vimos que são eles o anticristo e o falso profeta. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra, conforme está no capítulo 13. E ele usa esses seus agentes para atuar de maneira inescrupulosa, de maneira impiedosa, tentando levar até o fim o seu plano de impedir o avanço do reino de Deus. Só que quando começa o capítulo 14 de Apocalipse, a cena se transforma. Apocalipse 14 é como um arco-íris glorioso, depois de uma longa tempestade, e no meio do caos, de repente, Deus pega o pincel de sua graça e retoca a paisagem do Apocalipse, revelando-nos a beleza que será a vida no céu. E como será o fim dos tempos. Então você começa a perceber que a forma bíblica de nos consolar e de nos encorajar é levando-nos a contemplar uma imagem real da vida que virá para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, as escrituras pintam para nós o cenário horroroso que é viver nessa terra um mundo cheio de pecados e das consequências dos pecados. Com isso em mente, leia comigo Apocalipse 14. São 20 versículos. Vale a pena a nossa leitura. Gente, mais importante que o meu sermão é o texto bíblico. Por isso que eu gasto longo tempo lendo o texto bíblico. Porque se o que eu disser não está no texto, não vale a pena você deixar sua casa numa véspera de feriados para vir ouvir um pastor contar suas histórias. Olha o que o texto diz. Apocalipse 14, verso 1. Então, e essa palavra então conecta o nosso texto ao que foi dito. Então vi o cordeiro em pé no monte Sião e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Veja que o nome do cordeiro e do pai do cordeiro escrito nas testas desses crentes que já estavam na glória. Óbvio que é uma linguagem figurada. Da mesma forma, como já dissemos, que a marca da besta é uma linguagem figurada. E ouvi um som que vinha do céu como o som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos harpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos vinte e quatro anciãos. Ninguém podia aprender o cântico. A não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Só os crentes. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao cordeiro. Não mentem, são irrepreensíveis. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz. Dêem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Como cantamos hoje. Então outro anjo o seguiu, dizendo em alta voz, Caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz. Aqueles que adorarem a besta e sua estátua ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todos sempre e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. E ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isto. Felizes os que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. Em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao filho do homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu. E ele também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada. Agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade. E dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento com uma altura que chegava aos freios de um cavalo, cerca de um metro e meio. Esta é a palavra de Deus. Esse capítulo 14 de Apocalipse, ele conclui a quarta sessão do livro. O livro, como já dissemos, tem sete sessões. Aqui nós terminamos a quarta sessão. E essa quarta sessão, como já dissemos também, trata da perseguição do dragão e dos agentes do mal. Capítulos 12, 13 e o 14. E o propósito de Satanás através do anticristo e do falso profeta é perseguir a igreja, já que eles não conseguiram destruir o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e não conseguiram anular a obra dele. Então, de que forma o Apocalipse 14 traz para nós consolação? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente dá de cara com um texto como esse, é dividir esse texto. Para facilitar a leitura, é mapear esse texto. Então, por exemplo, se você estiver usando a NVI, a versão da Bíblia, a NVI ou a NVT, você vai descobrir que o texto bíblico aqui se divide em três blocos. Muito bem divididos. E cada um dos blocos começa com uma expressão de alerta. Então, primeira coisa, vamos dividir esse texto. Versículo 1 começa com a expressão Então, vi. Versículo 6, começa o segundo bloco com a expressão Vi outro. E aí, lá no versículo 14, você também lê a seguinte expressão, em seguida, vi. Cada uma dessas expressões indicam o começo de um dos três parágrafos. E cada um desses três parágrafos vai contar para nós ou vai apresentar para nós uma visão que tem como objetivo consolar a gente. E que visão é essa? Do verso 1 ao verso 5, a visão é da comunhão dos crentes com Jesus no céu. A segunda visão, que é dos versos 6 a 13, é a visão dos anjos anunciando juízo aos da terra. Arrependam-se enquanto é tempo. E a última visão, do verso 14 ao 20, fala da consumação dos tempos, dos dias do fim. E em todas essas três visões, João, inspirado pelo Espírito de Deus, tem um único propósito. Acordar-nos para uma realidade superior, tão boa, tão boa, que ele é capaz de dizer, como nós lemos, algo que esse mundo maluco em que nós vivemos não entende. Ele diz assim, sabe quem são as pessoas felizes? Felizes são aqueles que morrem em Cristo Jesus. porque irão desfrutar da comunhão maravilhosa que está descrita nos versos de 1 a 5. Quem vai dizer para você uma coisa dessas? Quem vai dizer para vocês no mundo em que a gente vive que a vida de verdade começa no momento em que nós damos o último suspiro de vida aqui? Em Cristo. e abrimos os olhos do outro lado para dar de cara com o Senhor. Então, passeie comigo por cada uma dessas visões e veja quanto consolo nós encontramos aqui. A comunhão com Cristo. Apocalipse 14 de 1 a 5. O capítulo 13 mostrou e a gente viu terminou mostrando o sofrimento do povo de Deus aqui na Terra. Sim, até os crentes sofrem. E tire da sua cabeça a imagem e a visão de que sofrimento para os crentes é algum tipo de maldição. Essa doutrina não é bíblica. Crentes também sofrem. Cristãos quando tentarem viver piedosamente diferentemente do mundo vão sofrer. É uma previsão bíblica é uma declaração é uma afirmação. E a gente lê em Apocalipse 13 de 16 a 18 que porque nós os crentes não temos a marca da besta na testa e nem na mão direita ou seja porque nós não pensamos como pensa esse mundo anticristão porque nós não agimos como o mundo anticristão age e quer que nós também venhamos a agir é precisamente porque nós somos diferentes ou tentamos ser que o mundo nos odeia e diz para nós ah é você quer ser diferente e aí nos perseguem. O capítulo 13 termina dizendo assim a última frase quem tem discernimento trate de entender o significado do número da besta pois é número de homem seu número é 666 gente deixa eu me ler rapidamente para vocês uma das maiores autoridades do Apocalipse o nome dele para aqueles que querem se aprofundar você não precisa gravar mas George Eldon Ladd ele é um intérprete do Apocalipse da corrente conhecida como pré-milenista histórico e eu concordo aqui com ele apesar de eu para aqueles que entendem o que eu estou dizendo ser um amilenista ele diz assim João dá o nome da besta de maneira simbólica usando um esquema conhecido no mundo antigo como gematria o que é uma gematria? é um sistema criptográfico que consiste em atribuir valores numéricos a letras na língua grega e na língua hebraica nenhuma delas tinha um sistema numérico como nós temos eles usavam as letras do alfabeto em lugar de números então por exemplo A equivalente a 1 B equivalente a 2 C equivalente a 3 e assim por diante assim um nome podia ser transliterado no número correspondente e aí ele cita o exemplo de uns rabiscos que se descobriu na cidade ou nos muros de Pompeia e uma das frases interessantes dizia assim abre aspas eu amo a que tem o número 545 e aí se você usa toda aquela A igual a 1 B igual a 2 você vai ver que o sujeito está fazendo uma declaração de amor veja que pichação já existia lá em Pompeia e aí ele estava escrevendo assim eu amo a Fime era o nome dela no grego e aí o George Eldon Lede ele diz assim com uma manipulação inteligente pode-se fazer quase tudo com o número 666 então eu digo isso para aqueles que ficam tentando caçar fantasma tentando descobrir quem é a besta besta é quem fica caçando besta ele vai dizer o seguinte olha só por exemplo e aí ele cria um sistema numérico usando o grego com letras equivalentes a números ele diz assim se A igual a 100 B igual a 101 C igual a 102 e assim por diante o nome de Hitler é 666 em outras palavras é possível que o número queira ser algo simbólico e aí ele conclui de uma maneira muito sóbria ele diz assim e é tudo que eu quero que fique para vocês o máximo que podemos dizer é que se o número da besta é uma profecia de uma situação futura ninguém ainda foi capaz de resolver seu significado mas quando vier a hora o significado será evidente eu acho muito sóbrio repito o máximo que podemos dizer é que se o número da besta é uma profecia de uma situação futura ninguém ainda foi capaz de resolver o seu significado mas quando vier a hora o significado será evidente pois bem diante desse poder manipulador da besta ou do anticristo só não irão se contaminar os filhos de Deus aqueles que seguem a vida com fé com esperança e com sabedoria é isso que está dito em apocalipse 13 de 8 até o final como vimos tal compromisso de fé e perseverança será sim honrado por Deus então se o capítulo 13 de apocalipse mostrou os filhos de Deus sofrendo na terra porque eles querem ser iguais a Jesus eles não querem assumir a imagem da besta eles não querem ser como anticristo eles não querem ser como falso profeta eles querem ser como Jesus então já que eles não tem nenhuma marca na vida deles já que eles não se parecem já que eles não pensam como o mundo não agem como o mundo vivem de fé vivem de esperança praticando amor e sofrem por isso o capítulo 14 mostra pra nós que Deus honra aqueles que morrem em Cristo e aí vale a pena você ler comigo de novo o verso 1 do capítulo 14 que diz assim então vi o cordeiro em pé no monte Sião o monte Sião segundo Hebreus 12 22 é uma imagem pra falar do céu poucas vezes você vê Jesus em pé no céu no céu ele está assentado no trono mas nesse caso ele está em pé em pé como que dizendo eu me importo com o que os meus filhos têm sofrido na terra e com ele estavam os 144 mil ou seja todos os crentes de todos os tempos conforme já falamos sobre isso não vou me delongar aqui todos esses crentes que tinham o nome de Cristo e o nome de Deus escritos na testa esse esse povo que morreu em Jesus se recusou a ter o nome ou o número da besta na testa e na mão direita eles se recusaram a pensar e a agir conforme esse mundo anticristão mas sabe o que eles fizeram eles tiveram gravado na testa o nome de Cristo eles levaram seus pensamentos cativos a Deus em Cristo Jesus enquanto eles tiveram na terra todas as ovelhas mantiveram a mente o pensamento nas coisas do alto buscaram as coisas do alto como Paulo diz em Colossenses 3 e agora João nos revela que aqueles que perseveraram e aqueles que perseverarem até o fim são os que desfrutarão da companhia e da comunhão com Cristo e aí ele mostra pra nós que essa vida será uma vida prazerosa gente você já tentou dormir à noite com seu vizinho cachaceiro e inventa parece que quanto mais bêbado o cidadão vai ficando mais ele aumenta o som e aí você não dorme e de repente ele desliga o som você fala ufa vou dormir não sabe o que ele faz ele rasta a cadeira pega a viola e inventa e vai tocar e começa a cantar e cantarola aí ele faz aquela primeira voz e vem os outros com segunda terceira tudo taquara mas eles acham que o negócio é vibrante mas por que que eles estão sentados numa roda cantando vamos ser justos agora porque eles estão alegres o que que amigos alegres geralmente fazem sentam em roda e cantam o que João quer nos mostrar em apocalipse 14 de 2 a 5 é que esse povo de Deus no céu está muito feliz e por isso cantam olha o verso 2 apocalipse 14 2 e ouvi um som que vinha do céu como som de fortes ondas do mar como som de um poderoso trovão parece que só tem baixo no céu só baixo trovão era como som de muitos harpistas e aí parece que aqui tem um sopraninho era como som de muitos harpistas tocando juntos esse grande coral cantava um novo cântico diante do trono de Deus e diante dos quatro seres vivos e dos vinte e quatro anciãos enfim diante da majestade de Deus ninguém podia aprender o cântico só sabia cantar os crentes eles se conservaram puros e aqui traz uma afirmação um pouco confusa para nós sem manter relações com mulheres ou seja é uma linguagem simbólica para dizer que eles não se prostituíram com a besta através da Babilônia que é a grande prostituta então se você tem dúvidas sobre isso leia depois o Apocalipse 14, 8 17, 2 e 4 capítulo 18, 3 e 9 capítulo 19, 2 ou seja é uma referência aqui ao fato de que o povo de Deus não se prostituiu não adulterou espiritualmente falando pelo contrário seguiram o cordeiro por onde quer que ele vá e aonde é o fim do cordeiro você se lembra quando ele esteve na terra a cruz o túmulo e ele está dizendo aqui que eles seguiram o cordeiro por onde quer que ele vá mas o cordeiro ressuscitou foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao cordeiro não mentem são irrepreensíveis gente que consolo e ao mesmo tempo que desafio é esse texto para os crentes para nós olha o que ele está dizendo na força do Espírito Santo nós somos chamados a pagar um preço nós somos chamados a perseverar com Cristo perseverar em Cristo colocando nossa fé nas promessas de Deus confiados na graça futura de Jesus sem nos contaminarmos é isso que ele está dizendo não entregue os pontos não desanime quando você for tentado abandonar a fé cristã em troca de prazeres passageiros lembre-se nós temos que seguir o cordeiro por onde quer que ele vá e o cordeiro passou por muito sofrimento inclusive morreu foi sepultado mas ressuscitou outra coisa que o texto está dizendo é que a gente tem que buscar novas experiências com Deus diariamente quando a Bíblia diz que eles cantavam um cântico novo o que é um cântico novo para o crente significa que todo domingo a gente tem que cantar uma música diferente de todas as outras que a gente já cantou não necessariamente o cântico novo no lábio do crente significa que a cada nova experiência com Deus pode ser que até um cântico antigo é cantado com uma nova força com uma nova perspectiva o que a gente aprende aqui lendo e vendo essa imagem do céu é que na presença de Deus a gente vive novas experiências a cada instante e a cada instante um cântico novo brota do nosso coração o desafio que a gente tem que aprender a cantar e a celebrar em gratidão a Deus pela salvação que nós temos em Jesus no céu no céu estão apenas aqueles que não tem outro prazer se não cantar a glória de Deus diante das lutas meus irmãos que são muitas e são terríveis aqui na terra João nos convida a olhar pro céu João nos encoraja com a visão dos crentes em comunhão com o Cordeiro de Deus é uma roda de amigos é uma roda de adoradores cantando um cântico que só eles sabem cantar é um cântico que aos ouvidos dos outros é loucura mas que pro coração de quem canta é puro prazer a segunda visão a partir do verso 6 nos mostra anjos depois de nós enxergarmos esse estado de bem-aventurança ou de felicidade dos crentes no céu João vê os eventos que vão acontecer veja bem imediatamente antes da segunda vinda de Jesus e aqui do verso 6 ao 13 o que João vê é um time de três anjos três advertindo a humanidade e já adianto dizendo que esses anjos nada mais são do que mensageiros portanto a igreja está representada nesses anjos os crentes que anunciam o evangelho estão representados nesses anjos os nossos missionários estão representados nesses anjos quem abre a boca como nós vimos hoje cedo nós falamos que o cristão é aquele que tem braços abertos boca aberta e bolso aberto então todos nós que de boca aberta falamos do evangelho todos nós que de bolsos abertos contribuímos para o avanço do evangelho todos nós que de braços abertos acolhemos os novos que se chegam para o evangelho nós podemos nos ver aqui na terra enquanto não estamos lá na comunhão do céu falando e o que que esses anjos falam a gente pode resumir a mensagem de cada um deles em três verbos o primeiro acordem o segundo analisem o terceiro arrependam-se agora pense é tudo que o mundo contemporâneo não quer fazer o mundo quer continuar dormindo em seus prazeres seduzidos pelos seus encantos falem acordar alguém traga a realidade para a vida de alguém nesse mundo cheio de entorpecimento no qual vivemos ninguém quer acordar acordar para ficar pensando pior ainda porque o segundo verbo é analisem pensem reflitam sejam coerentes o mundo não quer coerência quais são os programas que fazem sucesso quanto menos coerente possível e aí ele diz depois de acordados analisando arrependam-se quem é que pede perdão pelos erros que faz a gente vive de acusar os outros mas é isso que os anjos fazem é isso que a igreja tem que fazer foi pra isso que nós fomos chamados então veja versos 6 e 7 o primeiro anjo dizendo acordem olha o que ele diz vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra a toda nação tribo língua e povo essa mensagem é pra todo mundo não é só pro judeu não é só pra aqueles de países ocidentais cristãos é pro mundo inteiro levando as boas novas eternas pra anunciá-las a todos e qual é a mensagem temam a deus diziam em alta voz deem glória a ele pois chegou o tempo em que ele julgará a humanidade adorem aquele que fez os céus e a terra o mar e todas as fontes de água esse primeiro dos três anjos leva o evangelho aos quatro cantos e é uma imagem interessante porque o verso 6 fala assim vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu pra anunciá-las aos habitantes da terra esse verbo aqui no grego é um verbo que significa sabe o que? na verdade a tradução literal desse verbo não teria que ser habitantes mas eu vou mostrar pra vocês e você vai ver que não faz sentido por isso o tradutor coloca habitantes a melhor a tradução literal desse verbo é aos assentantes nem existe a mensagem pra ser anunciada a todos os que estão assentados na terra aí você pergunta pastor o que que é isso? a imagem é a seguinte imagine o caipira lá na roça você passa cavalo o caipira tá sentado chapéu de paia sentado cigarrinho de paia tranquilo essa é a imagem de um cidadão de um ser de um indivíduo sentado sem preocupação sereno indiferente despreocupado desatento desplicente vendo a vida passar esperando o fim chegar e aí vem o anjo e diz acorda vocês levantem-se ele dizia em alta voz pra acordar mesmo deem glória a Deus porque vocês vivem nesse mundo desfrutando do céu da terra do mar das fontes das águas vocês desfrutam de tudo que esse mundo dá mas vocês não dão glória àquele que criou todas essas coisas acordem vocês estão desonrando esse Deus vocês recebem tudo dele e levam a vida na flauta sentados na terra comendo bebendo dando-se em casamento como se nada fosse acontecer amanhã e aí vem o anjo e diz acorda quanta gente assim meu povo a maioria de nós vive assim sentado nessa terra achando que Deus tem a obrigação de nos dar tudo outra coisa verso 8 fala do anjo que grita analisem então outro anjo seguiu dizendo em alta voz caiu a babilônia caiu os prazeres desse mundo caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade caiu esse sistema imoral que seduz e que encanta seu cálice de prazer vai ser trocado pelo cálice da ira e da destruição no final gente o anjo está dizendo aqui o seguinte parem e analisem a vida que vocês estão levando será que a vida é puro e só prazeres dessa maneira prazeres imorais veja que a bíblia não é contra prazeres celestiais ou prazeres puros Deus é puro prazer Deus é pura alegria Deus é puro amor o que a bíblia condena não é o prazer puro de Deus dentro das coisas que Deus providencia com um coração cheio de gratidão não o que a bíblia condena são os prazeres imorais são as coisas que vão contra preceitos divinos por isso que o mundo em que nós vivemos tenta de todas as maneiras aniquilar qualquer padrão de moralidade sabe por que? porque esse mundo quer continuar bebendo do cálice da fúria sem ter ninguém pra dizer é imoral o que você está fazendo e vem o anjo e diz pensem bem porque esse sistema vai cair caiu a babilônia caiu esse sistema de prazeres mundanos jovens acordem acordem pra vida meu povo esse mundo não se sustenta nessas coisas esses prazeres são passageiros e tudo que o sustenta vai cair e se você tiver agarrado nisso ou a isso você cai junto lembra do peregrino que a gente está estudando juntos jovens e eu qual era o grande medo do peregrino em morrer com aquele fardo as costas porque ele sabia que ao morrer com aquele peso do pecado nas costas dele ele iria para as profundezas do sofrimento a bíblia chama isso de inferno então o que o anjo o que a igreja o que um crente piedoso está fazendo aqui nessa imagem do anjo é dizendo ou vocês que estão acordando prestem bem atenção será que essa vida que vocês buscam viver hoje será que ela se sustenta parece que não ela cai beleza vai embora homens vão perdendo vigor mulheres vão perdendo hormônios você ri mas é a vida é Deus nos dizendo essas coisas que na juventude é tudo para vocês elas acabam e se você não aprende a encontrar prazer no outro sistema de valores na medida em que esse vigor e os hormônios da juventude vão acabando se você não aprende a ir encontrando o prazer nessas coisas celestiais a vida vai se tornando cada vez mais desesperadora e a velhice se torna um caos mas para aqueles que na proporção em que as babilônias dessa vida vão caindo você vai aumentando o prazer em Deus a velhice vai se tornando um dia menos até eu ver o meu Jesus queira envelhecer assim queira envelhecer assim dizendo oba 89 anos um dia menos daqui a pouco eu vejo Jesus quantos envelhecem assim você fala com quem está envelhecendo que isso quer morrer não bate na madeira mas vem o texto da bíblia diz felizes os que morrem em Jesus felizes percebe Deus vai te dando a chance por isso Salomão vai dizer em Eclesiastes lembre-te do teu criador nos dias da tua juventude porque virão os dias em que você não terá mais prazer nessa existência e se você não tiver aprendido a ter prazer em Deus envelhecer vai ser terrível analisem porque essa vida de prazeres que você vê aí na Netflix essa vida de prazeres que você ouve nas canções populares essa vida de prazeres que o cinema e a televisão aprontam ou mostram ela não existe ela não se sustenta ela vai cair com a Babilônia e a última advertência arrependam-se arrependam-se um terceiro anjo diz o verso 9 um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz aqueles que adorarem a besta e a sua estátua ou aceitarem sua marca na testa ou na mão ou seja aqueles que vão cada vez mais parecendo com esse anticristo beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramados sem mistura na taça da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do cordeiro a fumaça de seu tormento subirá para todos sempre a descrição aqui é do inferno isso significa verso 12 que o povo santo deve ser perseverante perseverem obedeçam aos mandamentos permanecendo fiel a Jesus e ouvi uma voz que vinha do céu dizendo escreva isto felizes os que de agora em diante morrem no Senhor sim diz o espírito eles são verdadeiramente felizes pois descansarão de seu trabalho árduo porque suas boas obras os acompanharão perceberam a mensagem acordem analisem a vida e arrependam-se enquanto é tempo do contrário você haverá de engasgar com aquilo que hoje te dá prazer engasgar até morrer acordem analisem e arrependam-se e a última coisa a consumação dos tempos versículos a partir do verso 14 nós temos aqui dois grupos de pessoas nós temos os que são salvos da ira de Deus e nós temos os que são condenados pela ira de Deus eu gosto de dizer o seguinte quem está com raiva do ser humano não é a mãe natureza porque isso as pessoas aí fora rede globo etc as pessoas ninguém contesta isso você sair dizendo aí a natureza está brava está nervosa está irada você não sabe cuidar dela ela responde com fúria isso ninguém se assusta mas se você disser assim Deus está irado que isso Deus Deus é amor sim ele é amor e o amor dele para com o ser humano não se esqueça do que eu vou te dizer se você esquecer de tudo que eu preguei e se lembrar só disso eu estou feliz o amor de Deus para o ser humano consiste no fato de que ele salva alguns da ira dele porque ele poderia muito bem deixar todos nós que escolhemos o pecado seguir no pecado mas ele nos amou de tal maneira que aquele que nele crê não se perde no inferno mas recebe vida eterna Deus gente o amor de Deus só faz sentido para o ser humano quando o ser humano reconhece que Deus está justamente irado ele tem razão de estar com raiva do que nós fizemos com a glória dele você compra um carro novo e vai dar carona para o seu amigo e ele chega sai pisa no cocô de gato suja entra pisa naquele carro novo seu lambreca tudo você fica com raiva dele verdadeiro ou falso desculpa um exemplo bobo tolo para dizer o seguinte a gente faz caca com a glória de Deus todo dia toda hora e a gente acha que Deus tem a obrigação de ficar dando sorrisos para todos nós não é bem assim ele é justo e a justiça dele consiste no seguinte a minha glória é o padrão tudo o que fere a minha glória é injustiça e quem fere a minha glória é merecedor da minha ira mas eu amo de tal maneira que aquele que no filho crê eu salvo se você anula a ira de Deus você joga fora o amor dele então meu povo os salvos da ira de Deus versos 14 e 16 em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao filho do homem tinha uma coroa de ouro na cabeça uma foice afiada então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem use a foice e comece a ceifar chegou a hora da colheita a safra da terra está madura o trigo está sendo colhido está vendo lembra da imagem de Jesus o trigo está sendo colhido a igreja está sendo ceifada os crentes estão indo para o céu mas aí nos versos 17 a 20 fala dos que são condenados pela ira de Deus depois disso outro anjo saiu do templo no céu e ele também tinha uma foice afiada então ainda outro anjo que tinha poder para destruir com fogo veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra pois estão maduras o anjo passou a foice sobre a terra encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus as uvas foram pisadas no tanque fora da cidade e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento com a altura que chegava aos freios de um cavalo aonde está o consolo no apocalipse os dias são maus e todo esse mal será um dia julgado agora aqueles que acordam analisam e se arrependem e recorrem-se a Jesus esses são felizes esses são felizes então hoje a noite de forma muito simples eu termino dizendo que caminho você vai seguir você vai buscar prazer vai continuar buscando prazer nessa vida que não se sustenta tudo vai cair com a Babilônia felizes são aqueles que se refugiaram em Jesus porque quando morrem eles descansam dessa tormenta feche seus olhos eu quero orar com você Senhor Deus digno é o cordeiro que foi sacrificado digno é ele de receber poder riqueza sabedoria e força honra glória e louvor digno é Jesus Senhor dê a cada um de nós esse cântico faça cada um de nós entender que prazer é cantar pro cordeiro prazer é conhecer o cordeiro é se relacionar com Jesus Senhor acorde aquelas almas que estão assentadas no conforto desta vida faça-os refletir agora revele a eles que nada nesse mundo se sustenta sem Jesus tudo cairá ó Deus coloque no coração de cada um deles arrependimento agora só o Senhor pode fazer isso eu não posso e faça-os dizer Senhor eu quero eu quero essa vida a vida do cordeiro eu quero esse prazer no céu cantando as músicas do cordeiro ó Deus faça isso em nome de Jesus traga consolo pra aqueles ó Pai que nesse instante atravessam momentos difíceis precisamente por serem cristãos faça-os entender que a perseverança trará recompensas faça-os entender que esta leve e momentânea tribulação é nada quando comparado ao peso de glória que em Jesus nos aguarda ó Deus traga essa convicção faça-nos ver a vida como o apocalipse nos mostra a vida chega Senhor de vivermos essa vida na trivialidade faça-nos mesmo nos momentos das nossas brincadeiras lembrar que a razão do nosso sorriso é Jesus em nome de Jesus nós oramos amém 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 Obrigado.